Bom dia, veja quais são nossas notícias de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Unifenas aplica a tradicional prova do processo seletivo para ingresso nos cursos de Medicina no 2º semestre de 2022. Casos de Covid-19 aumentam em Alfenas. Salto de 28 em abril para 266 casos no mês de maio. Fieis marcam presença na mesa de despedida do paroco Eder Carlos de Oliveira na paróquia São Pedro Apóstolo. Nono Feijão Amigo, em prol da Associação Dona Vanja, foi realizado no final de semana em Alfenas. Você nos assiste pelo canal 33HV e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas é logo mais, ao meio-dia. Até lá!